O primeiro salão do mini automóvel em Campo Grande está mostrando uma bela coleção de carros inesquecíveis que podem vir parar em Salvador, hein? Olha só! Milhares de miniaturas e carros clássicos se misturam no primeiro salão mini automóvel realizado no Shopping Bosque dos Ipês, na cidade de Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. O evento reúne preciosidades sobre rodas em diferentes tamanhos. No centro de exposição está uma rara miniatura com cerca de 30 centímetros e muito rica em detalhes do Mercedes-Benz do Benz Patent Motor Racing, de 1886. Primeiro automóvel com motor a combustão construído no mundo. Em torno dela, espaços temáticos dão início à viagem dos visitantes pelo mundo automotivo. Clássicos do mundo, clássicos nacionais, Hot Hood e Muscle Cars. Carros de corrida, motocicletas, veículos militares e carros esportivos. Ao lado de cada um desses espaços, há um modelo de verdade relacionado às miniaturas. Além disso, há um painel de carrinhos da Hot Wheels com mais de duas mil miniaturas. Tem também espaço para as brincadeiras das crianças, como a pista de brinquedo, desenhos para colorir, oficina de robótica e jogos de videogame. Para aumentar a interatividade com o público, foi montada uma pista de carros de rádio controle dentro do espaço do salão do mini automóvel e outra do off-road. Além desse evento, ainda acontece o encontro de carros antigos, exposição de veículos off-road e o feirão do mini automóvel, oportunidade para colecionadores venderem e trocarem suas miniaturas. A idealização do evento foi do jornalista e colecionador de miniaturas, Paulo Cruz, que escreve sobre veículos há 22 anos.